Consumo da X-Max 250? E aí beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter, bora lá, mais um belo dia aqui na orla da cidade de Olinda E hoje a gente vai falar sobre o consumo da X-Max 250, essa scooter aqui da Yamaha E muita gente tem essa dúvida, poxa eu estou querendo migrar de categoria, mas qual será o consumo aí da X-Max? Será que vale a pena? Será que não vale? E o que eu estou fazendo agora? Eu estou indo abastecer aqui a moto, até para que a gente possa rodar mais E vou comentar um pouquinho sobre o consumo, porque eu sei que muita gente tem mesmo essa dúvida, tá? Mas antes galera, deixa eu só fazer um comentário aqui Se você realmente está querendo migrar de categoria e o consumo de uma moto 250, 300 acima Seja muito significativa no teu orçamento É porque você ainda não deve migrar de categoria Lembre-se que quando você migra de categoria Vários custos estão aí, precisam ser analisados Não só o consumo, mas também a manutenção, o seguro, tudo isso vai contar Então claro que uma moto dessa vai consumir muito mais do que uma baixa cilindrada Mas eu quero trazer exatamente para você aqui todos esses detalhes de consumo Eu não tenho como fazer o consumo dessa moto aqui, porque essa é uma moto de teste Ela está muito nova, ela está com 640 km rodados só Então seria até errado eu trazer para você esses dados Mas claro que a gente aqui não vai deixar você sem a informação O que é que eu fiz? Eu fui exatamente atrás de proprietários de Eximax E já já, depois que eu abastecer aqui, eu compartilho com você os números que eles me passaram Então é interessante porque todos eles têm perfil aí de utilizar ela tanto na estrada quanto na cidade E eles me deram os números E você vai poder observar uma coisa Os números eles são bem diferentes dependendo do proprietário Que isso também é uma coisa que a gente precisa sempre falar Quando a gente fala de consumo de combustível O consumo ele vai ser diretamente ligado à forma que você conduz a sua motocicleta A sua scooter, ao seu carro Então isso vai depender muito de você Obviamente, mesmo que você pilote da forma mais correta possível Visando a economia de combustível Cada motor tem o seu gasto mínimo, tá? Uma coisa que também perguntam sempre é sobre Poxa, e quando a montadora divulga aquele número de consumo de combustível Realmente a gente deve ou não confiar? O que acontece é que aquele número ele é feito, sim Normalmente é pelo instituto que faz a aferição aqui do consumo de combustível E sim, eles são reais Você deve sim ter aquilo ali como base Só que você precisa analisar uma coisa Normalmente quem faz aqueles testes são pilotos que têm anos de experiência Em conduzir a motocicleta da forma mais econômica possível São também feitos normalmente em pistas fechadas Onde ele tem todas as condições perfeitas para que ele ande da forma mais econômica possível E ele consegue extrair a melhor equação aqui de um motor Então independente da cilindrada ele vai conseguir ter ali o melhor consumo A melhor eficiência do consumo de combustível da moto Então aqueles números são interessantes para a gente ter um parâmetro Mas o legal é exatamente você entrar em canais de proprietários E pegar o consumo real de quem está colocando a moto na estrada Então vamos parar aqui no posto Shell Vocês já sabem que eu gosto de abastecer aqui com o aplicativo do Shell Box Tem uma coisa interessante Deixa eu ver se essa bomba Essa bomba tem Shell Box? Não Tá beleza, vamos lá Então vamos abastecer aqui a Eximax E aí eu vou dar uma paradinha ali E a gente comenta sobre os valores que o pessoal me passou Exatamente para que eu possa compartilhar isso com vocês Então vamos lá Aqui a gente abre aqui o tanque de combustível Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir o Shell Box Qual é o número da bomba? 406804 Ok Tu completa por favor? Então aí ó Abastecimento aqui iniciado E o legal de usar o Shell Box Que eu vejo aqui várias vantagens Primeiro você vai sempre acumulando os seus pontos Para que depois você possa resgatar aí Ou em desconto diretamente aqui no posto Ou também em milhas do programa Smile Então vale muito a pena Outra coisa também que ele tem diversas promoções Onde eu já até resgatei aí uma caixa de som Já resgatei um fone de ouvido Então uso até hoje Então é legal que a gente pode aqui ó A gente está abastecendo aqui a moto E utilizando exatamente o Shell Box para fazer o pagamento Outra coisa legal aqui também do pagamento com o Shell Box É que você também tem uma vantagem Você não precisa pegar o seu cartão de crédito e passar na máquina Então quando você tem essa vantagem Você obviamente queira ou não É menos um ponto aí de contato né Para ser contaminado Então hoje eu só vejo vantagem de utilizar aplicativos Tem esse do Shell Tem também o AME Digital Que você pode abastecer nos postos da Petrobras Também vale a pena você baixar Eu tenho os dois E tem também o da Ipiranga O Abastece Aí Então todos os três aplicativos Na realidade eu tenho os três Porque dependendo do posto onde eu esteja Eu vou fazer exatamente o abastecimento Com o aplicativo referente ao posto né A vantagem também que se você quiser Baixar o Shell Box Eu vou deixar um código aí na tela Onde você tem 10 reais no primeiro abastecimento E eu também ganho aqui 10 reais Então ó Baixe aí porque vale a pena a gente trocar essa ideia Então veio ali ó Enchi o tanque aqui da X-Max Deu 43 reais 43 reais e 94 Então o que ele vai fazer aqui ó Veículo em abastecimento A gente tem que ficar longe da bomba Então vamos lá aqui ó Eu boto aqui finalizar Opa Boto aqui finalizar E já está Concluindo aqui o abastecimento Deixa eu ver aqui Saiu lá? Pronto, beleza Já Isso é Beleza Ah massa, valeu Estou testando essa aí Quando aparece assim para a gente testar É bom porque aí eu passo todas as impressões Em cada modelo aí Aí o cara pode exatamente escolher Da forma melhor para ele Isso é Massa Valeu velho Obrigado Valeu velho Obrigado Cara que legal né É muito engraçado Quando a gente acaba sendo reconhecido assim Fazendo um abastecimento Não tirei nem capacete E o cara já tinha me reconhecido ali Que massa Então você viu A gente fez aí O abastecimento Aqui da X-Max Eu vou procurar uma sombrinha Por ali Para que a gente volte Pronto Então como você viu Eu fui abastecer A X-Max E uma coisa legal É que o tanque dela Tem 13.2 litros Então para quem quer viajar É ideal Porque você vai ter uma autonomia Bem interessante aí Para não passar Perrengue na estrada né Mas então Finalmente Qual é o consumo de combustível Aqui da X-Max Como eu falei Eu fui procurar Alguns proprietários E eles me disseram Quais eram as médias deles E eu quero passar exatamente Isso aqui para você Tá Então o primeiro cara Que é o brother Net House Se você quiser também Conhecer A X-Max Pelos proprietários Dá um pulinho Os três tem canal E vão estar aqui Na descrição Desse vídeo Tá Então Net House Ele me disse que A X-Max dele Está fazendo aí Na mão leve 27 km por litro E se ele der Uma mãozinha pesada Ela vai para 24 km por litro Como eu até falei Vai depender sempre Da tocada do piloto O consumo de combustível De qualquer moto E aí Eu perguntei para um outro cara O Clay Do canal Clay Play Plus Como eu falei O interessante é isso Porque cada um Vai ter um perfil de condução E a X-Max do Clay Está fazendo aí 35 km na cidade E 31 km na estrada Se ele ficar girando ali Na casa de 110 120 km por hora Então veja aqui também No perfil dele Net House Já tem uma mãozinha Mais pesada Mesmo na mão leve dele Ela faz 27 km por litro Na mão do Clay De 35 a 31 Dependendo do estilo de condução E um outro cara Que eu fui consultar Foi o Vander Do canal Curtindo Scooter Então também Dá um pulinho lá No canal dele Que ele está falando demais Sobre a X-Max E ele me disse Que na mão dele A X-Max está fazendo 32 km na estrada E 36 km na cidade Então você vê Dependendo da forma de condução Ela muda completamente O consumo de combustível Para você ter uma ideia Para comparar Mais ou menos Com a minha A SH-300 Quando eu estou na estrada Transitando tranquilo Normalmente acompanhando Até uma moto de baixa cilindrada Tipo uma PCX A SH faz na média De 28 km por litro Quando eu estou sozinho Estou andando na faixa De 120 a 130 A SH baixa Para em torno de 22 A 24 km por litro Então veja aqui Tudo vai depender Da forma de condução Mas uma scooter aqui De 250 a 300 cilindradas Vai ficar nessa faixa Então Entre 24 Que foi a menor média Que o Net House me passou E 36 Que foi a maior média Que foi o Vander que me passou Então veja aqui A forma de condução Vai mudar completamente Mas É bem diferente Já de uma baixa cilindrada Onde você consegue Médias muito maiores Aí Quando você está Pilotando a sua scooter Na cidade Uma coisa que eu gosto Sempre de lembrar É que quando você está Pilotando a sua scooter De baixa cilindrada Na estrada A tendência é que O consumo dela aumente Por que? Você vai sempre estar Utilizando ela no motor Numa rotação bem alta Então Para te dar Um exemplo aqui Quando eu viajei Para Natal Eu fui de PCX E meu brother Mandar um abraço Para o TC O TC estava de N-Max A minha PCX Fazia média De 30 km por litro A N-Max do TC Fazia média De 32 km por litro Andando mais Do que a PCX Só que ela tem Exatamente Ela tem uma sobra Ali no motor E acaba fazendo Um consumo menor Do que o da PCX Você já ficou ligado As médias aqui Da X-Max 250 E eu queria saber Da sua opinião Você acha que Essas médias São boas São ruins Deixa aqui nos comentários É muito legal Para que a nossa Comunidade de apaixonados Por scooter Cresça E sempre muito bem Informada Beleza? Já se inscreve No canal da galera Como eu digo sempre Primeiro Você pode assistir Aqui o review Você vai ver As minhas opiniões Mas a melhor coisa É você seguir O canal dos proprietários Porque você tem Exatamente a informação Dali Direta da fonte Beleza? Então se inscreve Aí no canal A gente tem Diversos vídeos Ainda para compartilhar Aqui da X-Max 150 E até o próximo vídeo Ah, sempre aquele recadinho Se você quiser colaborar Com o nosso projeto E comprar uma camisa Do projeto Eu amo scooter Você além de levar A cultura da scooter Para o mundo Ajuda aqui A gente poder fazer Conteúdos como esse Um abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau